Olá alunos e alunas da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema direitos humanos. Poxa, mas a senhora não é professora de ciências? O que isso tem a ver com ciências? A gente vai entender um pouquinho nessa aula de hoje, tá certo? E aí, para dar as boas-vindas a vocês, eu trago aqui a figura de Viviane Gonçalves, ela que atualmente é pesquisadora científica nível 6 do Instituto Butantan e diretora do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas e atua na área de biotecnologia com ênfase em desenvolvimento de bioprocessos para produção e purificação industrial de biomoléculas, especialmente de antígenos de vacinas. Então, essa é mais uma mulher cientista brasileira e que a gente precisa reconhecer. Ela que também tem tido um papel e o Instituto Butantan tem tido um papel importantíssimo nesse momento que nós estamos vivendo de Covid-19, né? De pandemia e a produção das vacinas aqui no Brasil através do Instituto Butantan tem tido uma importância essencial para a saúde, para a nossa saúde coletiva, né? E para a nossa aula de hoje eu trago essa música, né? Que é do compositor Hedson, da banda cólera, que se chama Direitos Humanos. E ela diz o seguinte, um trechinho dela. Onde estão? Onde estão os direitos de viver? Eu me lembro, falam na declaração, que nascemos livres, livres por iguais, mas não entendo se escolhemos ou se alguém escolheu por nós. Não está certo, alguns estão ricos, outros não têm nenhum amigo. Dê uma olhada para estas vidas. Então aqui vai chamando atenção, né? Vai fazendo uma crítica para esses direitos humanos que não estão muitas vezes sendo respeitados, né? Diversas situações no nosso país e no mundo, né? Fazem com que a gente perceba o quanto são importantes, né? São essenciais esses direitos humanos e a gente vai entender o que são eles na aula de hoje e o quanto isso faz parte de nós, né? E o quanto a gente precisa lutar por esses direitos, né? De uma maneira universal, para que alcance a toda a nossa espécie humana, né? A todos nós, seres humanos. E aí então, quais são os objetivos da nossa aula? Primeiro, conhecer o que são os direitos humanos, né? E construir propostas coletivas para um consumo mais consciente, descarte adequado e ampliação de hábitos, de reutilização, reciclagem de materiais consumidos na escola e ou na vida cotidiana. E a gente vai entender como isso, esse pensamento, né? Sustentável, como avaliar e discutir as mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias. O que é que tudo isso, né? O que é que é desenvolvimento sustentável? O que é que trabalho? O que é que mudanças econômicas, culturais e sociais têm a ver com os direitos humanos? E afinal, o que é que são esses direitos humanos? É isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje, tá? E aí aqui eu trago essa primeira, né? Charge que diz o seguinte, ó, todo brasileiro tem direito à moradia. Isso daqui é a nossa Constituição, que é, foi escrita, né? É muito alinhada aos direitos humanos, tá? Agora, lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde. Quem são essas pessoas aqui? Que representação é essa? Pessoas que estão morando numa situação de rua, né? E onde é que está esses direitos à moradia, né? Onde estão assegurados esses direitos? Se existem pessoas que estão passando fome, se existem pessoas que não estão tendo acesso, né? À saúde, se existem pessoas que não estão tendo direito à moradia. E a gente precisa ser crítico com isso, né? Olhar para a nossa sociedade e ver o quanto nós ainda precisamos caminhar. O quanto ainda nós precisamos cuidar de nós, dos nossos, né? E do nosso país. E aqui uma outra charge, né? Direitos humanos, esse papel, e a gente vê uma pessoa sem moradia, sem abrigo, sem sustento, sem cuidados, né? Onde estão esses direitos humanos para essas pessoas? Mas, afinal, o que são esses direitos humanos? Então, os direitos humanos são uma categoria de direitos básicos, então são direitos. Vamos pensar assim, são normativas, são leis, tá? Vamos pensar dessa maneira aqui. Então, são direitos básicos assegurados a todo e qualquer ser humano. Olha bem, todo e qualquer ser humano. É da espécie humana, tem os seus direitos humanos, devem ser garantidos. Não importando a classe social, a raça, a nacionalidade, a religião, a cultura, a profissão, o gênero, a orientação sexual, ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. Então, é algo que é básico, que é essencial para todos os seres humanos. E por isso que é classificado, né? É nominado como direitos humanos. E aí, vamos pensar um pouquinho a história dos direitos humanos, né? Os direitos humanos, eles são uma categoria de direitos básicos e inalienáveis, ou seja, a gente não tem nada que possa retirar esses direitos, né? A todos os membros da espécie humana. Então, todo mundo que é homo sapiens tem esses direitos humanos, né? Deve ter, pelo menos, esses direitos básicos, né? Essenciais, assegurados. Seus primeiros reconhecimentos ocorreram na Revolução Americana e na Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, né? Então, pensar desde... Já tem muito tempo, ela não surgiu, os direitos humanos, eles não surgem agora, né? Eles não são a inovação do nosso século XXI. Não, eles já existiam há muito tempo, tá? E eles eram assim, foram reconhecidos há muito tempo. Só que se oficializou, né? Se colocou no papel esses direitos no século XX, por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, né? da Organização das Nações Unidas, tá? E que possui como objetivo garantir direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade, à saúde e à segurança das pessoas, bem como o direito à defesa e ao justo julgamento a quem seja acusado de um crime. Então, percebam, quem de nós não quer largar, né? Vamos pensar assim, não, não preciso do direito à vida. Eu não preciso do direito à liberdade. Não, eu não preciso ter direito à saúde. Percebam que é essencial que todos nós, seres humanos, né? Precisamos ter assegurados esses direitos, né? A vida, a liberdade, a saúde, a segurança, né? Quem de nós quer viver em um ambiente adoecido, inseguro, violento, né? Sem liberdade, com risco constante de morte ou eminência de morte. Então, percebam que esses direitos, eles não são para algumas pessoas, são para todos nós. Esses são direitos que defendem, que cuidam de todos nós, tá? E, antes de a gente começar aqui nesses mitos e verdades, né? A gente tem que pensar um pouquinho que essa escritura aqui, né? Essa oficialização, vamos dizer assim, no século XX, a partir dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela acontece pós Segunda Guerra Mundial, né? Para quê? Para que nós, enquanto povo, enquanto espécie, enquanto ser humano, nós não possamos repetir os mesmos erros da Segunda Guerra Mundial, né? Vamos pensar, na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos bomba atômica, nós tivemos holocausto, né? Milhões de pessoas mortas. Por quê? Por conta de uma guerra, por conta de preconceitos, por conta de racismo, por conta de discriminação entre nós, da nossa própria espécie, nós, seres humanos. Então, a gente precisa, precisava dessa estruturação, né? Enquanto país, enquanto países, para que nós não repitamos os mesmos erros, tá? E aí, falando um pouco sobre esses mitos e verdades, por exemplo, os direitos humanos não foram criados por alguém, tá? A gente já viu, né? Eles não foram criados por alguém especificamente, né? Eles não são uma invenção, e sim, são o reconhecimento de que, apesar de todas as diferenças, porque nós somos diferentes, né? Lembra lá, vamos pensar até biologicamente agora. Nós somos uma... Temos diversas populações de homo sapiens, né? De indivíduos da mesma espécie humana, daqui da espécie humana, mas nós temos variação intraspecífica. Existe diferença dentro da nossa espécie, claro. Mas, apesar de todas essas diferenças, né? Existem aspectos que são básicos na vida humana e que devem ser respeitados e garantidos. Vida, liberdade, saúde, segurança, são essenciais para qualquer ser humano, independente de quão diferentes nós sejamos, tá? Os direitos humanos, eles são universais. Isso é verdadeiro, tá? A gente não pensa em direitos humanos para uma pessoa, tá? É para toda e qualquer tipo de pessoa. E aqui, a gente precisa ficar atento, como se fosse assim. Às vezes, a gente ouve, né? No dia a dia, por falta de compreensão do que são esses direitos humanos, o que são eles, né? Às vezes, a gente ouve assim, ah, os direitos humanos, eles só defendem bandido. Ele não defende bandido. Os direitos humanos estão para todas e qualquer tipo de pessoa. é para a pessoa que cometeu algum crime, para o policial, para o cidadão que não cometeu crime nenhum, para todos nós. Quem de nós não quer ter assegurado, quem de nós não quer ter garantido o direito à saúde? Quem de nós não quer ter garantido o direito ao trabalho, um trabalho justo e honesto? Quem de nós não quer ter garantido, né? O direito de não sofrer servidão nem escravidão. Então, vamos pensar, vamos refletir, vamos primeiro entender, vamos ler, vamos olhar o que são esses direitos humanos, tá? E uma outra frase, os direitos humanos, eles não são uma pessoa, tá? Eles não são uma entidade, eles não são uma pessoa, eles não são uma ONG, né? Não é alguém fisicamente que tem vontade própria. Por quê? Porque, às vezes, a gente ouve assim, ah, cadê os direitos humanos? Os direitos humanos não vêm aqui olhar essa situação? Não, ele não vem, porque ele não é uma pessoa física, não é alguém, não é uma entidade, tá? Os direitos humanos são leis, são uma organização, né? De direitos que nós temos e que precisamos ter assegurados, tá? Todos nós. E aí, agora, a gente vai ler, né? Através aqui desse, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a prova vai fazer um apanhado com vocês, né? A gente vai ver os artigos, o que tem nesses artigos dos direitos humanos, tá? Que foi lá escrito, né? Em 1948, certo? E a gente vai utilizar esse link do Brasil Escola, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa Declaração dos Direitos Humanos. E aí, vocês vão percebendo, ao longo dessa conversa, dessa leitura que nós vamos fazer aqui, o quanto que a ciência tem a ver, né? Essa nossa aula de ciências tem a ver com esses, com os direitos humanos, tá bom? Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento e a gente vai para o nosso, para esse link, tá? Sobre a Declaração dos Direitos Humanos, tá bom? E aqui, então, né? O que a gente observa? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada pela ONU, em 1948, é um marco inspirador de princípios que priorizam a paz, a cidadania e a democracia no mundo. Certo? É um documento que delimita os direitos fundamentais do ser humano. Foi estabelecida em 10 de dezembro de 1948, pela Organização das Nações Unidas, à época, composta por 58 Estados-membros, entre eles o Brasil. Marcos pelos horrores, marcados pelos horrores ocorridos na Segunda Guerra Mundial, olha o que a Pró já tinha dito, né? E com a intenção de consumir um mundo, construir um mundo sob novas bases ideológicas, os governantes de diversas nações propuseram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. A finalidade do documento, além de marcar um novo caminho em oposição ao conflito, às guerras, foi de promover a organização de princípios uniformes sobre a paz e a democracia, bem como o fortalecimento dos direitos humanos. vejamos a seguir, né? A gente vai ver aqui os textos, esse texto, tá? Com esses objetivos e alguns artigos. Então, a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos, como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e pela adoção de medidas progressivas, de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sob a sua jurisdição. Então, a prova vai trazer aqui, fazer uma leitura, certo? Desses artigos, são 30 artigos, tá? Que constituem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a prova vai ler o que está em destaque, certo? Então, o primeiro artigo, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Uma segunda é que toda pessoa tem capacidade de gozar dos direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração. O terceiro, toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Artigo 8º. Toda pessoa tem direito a receber nos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada. Ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem ataque à sua honra ou reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associações pacíficas. Toda pessoa tem direito de tomar parte no governo do seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional, de acordo com a organização e os recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais, indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, à condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Toda pessoa tem direito, pessoa que trabalha, tem direito a uma remuneração justa e satisfatória. Tem direito a organizar sindicatos. Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias periódicas remuneradas. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. Direito à segurança em casos de desemprego, doença, invalidez, viúveis, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. Toda pessoa tem direito a instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fluir das artes e de participar do processo científico e de seus benefícios. Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Então, são 30 artigos que falam sobre direitos essenciais para todos nós, todas as pessoas. Então, vou interromper aqui o compartilhamento e a gente vai voltar para o nosso slide. A PRO quis fazer essa leitura, mesmo que sendo uma leitura mais rápida, mas que é essencial para que a gente compreenda um pouco mais sobre o que são esses tais direitos humanos, que a gente às vezes ficava na falsa ideia de que os direitos humanos são para alguns e não para todos. E não. Tanto a declaração dos direitos humanos, ela é essencial, inclusive, para a nossa Constituição. A Constituição brasileira, ela foi escrita pensando, alinhada aos pensamentos da Declaração dos Direitos Humanos. Por isso que nós temos o SUS, por exemplo, o nosso Sistema Único de Saúde. Por isso que nós temos direito à educação. Por isso que nós temos direitos trabalhistas também assegurados. Por isso que nós temos vários programas do nosso governo pensando, são pensados para assegurar esses direitos humanos. Então, quando a gente fala que a gente quer um trabalho digno, que a gente quer uma remuneração digna, que a gente quer educação de qualidade, que a gente quer segurança, que a gente quer saúde, tudo isso faz parte dos direitos humanos. Como também faz parte dos direitos humanos essa preservação da vida. Faz parte dos direitos humanos fazer com que todos nós possamos ter, se formos acusados de algum crime, algum delito, que nós tenhamos um julgamento justo, que a gente tenha direito de ser de defesa, que a gente tenha a nossa vida, a nossa liberdade assegurada. A nossa expressão, que a gente tenha direito a cultuar as nossas religiões, seja ela qual for, de uma maneira livre, respeitosa. Direito à expressão, à liberdade de expressão. E aqui a gente entenda que liberdade de expressão não é ódio. Olha só, o último artigo, ele fala exatamente isso. A gente não tem que utilizar a declaração dos direitos humanos contra os direitos humanos, os direitos de outras pessoas. A gente não pode usar, por exemplo, o nosso direito, a nossa liberdade de expressão para incitar violência, para incitar atos ilegais. Isso é inconstitucional. Inconstitucional porque a nossa Constituição brasileira prevê isso, como também a declaração dos direitos humanos, que são os nossos direitos básicos, essenciais, também asseguram e olham para isso. Então, a gente não vai pensar no direito, e esses direitos e esses deveres para com a nossa comunidade, para com a nossa sociedade, para com o nosso país. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha sido interessante, apesar de eu ficar lendo para vocês, mostrando essa declaração dos direitos humanos, eu achei essencial, para que a gente também compreenda que quando a gente teve aula falando sobre saneamento básico, para quando a gente teve aula falando sobre desenvolvimento sustentável, sobre saúde, quando a gente teve aula falando sobre o consumo consciente, quando a gente teve aula falando sobre racismo ambiental, todas essas aulas, elas falam sobre as diversas dimensões da sexualidade, todas essas aulas, elas também estão atreladas, elas têm uma intencionalidade, e também estiveram presentes ali, uma relação com os direitos humanos, com a declaração dos direitos humanos, com a nossa Constituição, com os nossos direitos essenciais, inclusive, essa nossa aula aqui, online, para quem está assistindo pelo YouTube, ou para quem está assistindo pela televisão, essa aula é um direito, e ela é um direito humano, ela está dentro dos nossos direitos humanos. Quando a gente tem um artigo que fala sobre o direito à instrução, ou seja, direito à educação, a educação básica, que aqui no nosso país, nós temos do ensino alfabetização, até o ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, os cursos técnicos, ensino técnico, ensino superior. Isso é direito. E direito está dentro dos direitos humanos. Então, quando vocês ouvirem agora alguém falar assim, ah, mas isso é coisa dos direitos humanos, percebam que bom que nós temos direitos humanos, que essencial para a nossa vida, para a vida de todos nós, seres humanos. E aí, então, resumindo essa nossa aula sobre os direitos humanos, nós vimos que os direitos humanos são essas categorias de direitos básicos, direitos essenciais, que são assegurados a todo e qualquer ser humano, não importando a classe social, a raça, a nacionalidade, a religião, a cultura, a profissão, o gênero, a orientação sexual, ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. Então, agora é a sua vez de estudar um pouco mais, de buscar mais informações, de talvez ler na íntegra, né, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, e fazer as suas atividades, buscar mais informações. E eu vou ficando por aqui, né, eu agradeço, eu peço que vocês se cuidem, que usem máscara, ainda estamos, né, em momento pandêmico, em pandemia de Covid-19, é essencial o uso da máscara, quem puder se vacinar, se vacine, né, é um cuidado para todos nós, né, é um trato, vamos dizer assim, um acordo coletivo à vacinação, né, não adianta só uma pessoa se vacinar, todos nós precisamos nos vacinar, para que a nossa saúde seja assegurada, né, a saúde da nossa população seja assegurada, tá bom? E qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho, agradeço, fiquem bem, até mais, até a nossa próxima aula.